A justiça realiza hoje em Jataí a segunda audiência preliminar de julgamento do caso das duas jovens suspeitas de assassinar a universitária Bianca de 18 anos. Foram ouvidas as testemunhas, incluindo familiares, no fórum de Jataí. A jovem assassinada estudava biomedicina e, de acordo com a polícia civil, a motivação do crime seria passional. Segundo a polícia, a menor de 17 anos teria namorado Bianca e, após tentar reatar sem sucesso o relacionamento com a vítima, resolveu se juntar com uma amiga de 16 anos e as duas teriam planejado o crime. Neste caderno encontrado na casa de uma das adolescentes, estavam listadas as etapas de como elas agiriam para cometer o crime, inclusive os objetos que seriam utilizados no homicídio estavam listados no caderno. O corpo de Bianca foi encontrado na casa da adolescente de 17 anos e estava enrolado em sacos plásticos. A estudante foi assassinada com três perfurações no pescoço. As duas adolescentes permanecem em um centro de internação em Goiânia.